Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, vocês estão no canal WOT Preparações, vocês já sabem disso, né? Acho que sim. Então, vamos começar mais um vídeo e é um tema bem polêmico e bem interessante. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Vocês vão aprender muito aqui nesse canal. Dá muita risada e também às vezes ficar com muita raiva. Bom, vamos lá? Seguinte, esse carro aqui é do Flávio, ele é da região do ABC e é um Opala 1980, que é o primeiro ano que saiu com os faróis, com a frente quadradinha, né? E com as lanternas quadradinhas. Na verdade, em 79 já saiu, porém, já modelo 80. E ele saiu com o painel do antigo, o painel, a gente chama de redondinho, né? Então, é frente quadrada, painel redondo. 1980. Bom, esse carro aqui, eu que fiz o motor dele, eu não instalei no carro, eu não retirei do carro e não instalei no carro, né? E é um motor com uma preparação muito parecida, muito, muito idêntica à do meu Opala, do meu azulzinho. Lembrando que nada mais diferente do que dois motores iguais, hein? Então, vamos lá. Só que esse motor é álcool e, na época, eu ainda tentei convencer o Flávio para montar na gasolina, que é menos trabalhoso, aproveita mais o carro, né? E ele queria álcool. E eu disse, se você for por Weber, você vai sofrer no álcool. Querem entender o porquê? Enfim, ele fez a instalação do motor no carro. Ele, quando eu entreguei e fiz funcionar o motor no cavalete, estava funcionando com o carburador H34, funcionou tudo perfeitinho. E aí, ele, por conta própria, quis colocar a Weber 40. Bom, ele teve problemas, claro, o carro está aqui. E a gente vai fazer o possível para ficar bom. Será que consegue? Durante esse processo aqui desse vídeo, eu vou contar para vocês as desvantagens de uma Weber álcool em relação a qualquer outro carburador. Álcool ou gasolina? Mas, principalmente, no álcool. Por que é que é tão difícil fazer ficar bom? Não fica bom? Não funciona? Claro que funciona. O problema é que, quando você tem um motor com nenhuma preparação ou baixíssima preparação, aonde você necessita, você quer, o cliente quer um motor confortável, lisinho, que não seja gastão e que ande perfeitinho, sem dar buraco, sem falhar, sem nada e acelere bem, a Weber 40 a gente tem uma grande dificuldade para conseguir fazer isso. E já outros carburadores não. Porque essas Weber 40, modelo IDF, elas não têm a power valve ou válvula de máxima, que ela abre toda vez que perde ou cai o vácuo na admissão do motor. E, quando o vácuo volta, ela torna-se a fechar, aonde faz com que você tenha um bom consumo de combustível com ela fechada e um bom torque quando ela abre. E a Weber não tem isso. Então, fica difícil você alimentar o motor na hora que precisa e fica difícil você economizar combustível quando você quer economizar. Por quê? Porque não tem a válvula. Pô, mas se não tem a válvula, então não gasta. É, não gasta, mas também não acelera. Se acelerar rápido, dá um buraco. E aí, se você deixa o carro com a mistura muito rica na lenta e progressão, para compensar a falta da existência, a inexistência da válvula de máxima, aí o carro fica gastão. Então, ah, mas e os carros preparados? A cara, vando alemão, esses carros? Eles não usam, porque a mistura é tão rica, porque o motor preparado já fica automaticamente funcionando em marcha lenta, com a mistura muito rica. Então, quando você pisa no acelerador, o motor queima tudo, ele admite tudo, queima tudo e você tem a subida de giro rápido, você tem bastante torque. Porém, você tem contaminação de óleo, você tem excesso de poluentes e uma série de coisas, inclusive o alto consumo de combustível. Coisa que a Quadrijet não te dá isso, esses problemas, né? Porque ela tem válvula de máxima, o carburador 2E tem válvula de máxima, e tudo que vocês imaginarem que tem válvula de máxima. E a gente vai contando isso durante o vídeo. Para os membros que são assinantes aí por 2,99, vocês vão continuar vendo esse vídeo toda ou boa parte do processo de desmontagem. E para os não membros, o vídeo vai ficar mais curto. E é isso, a gente tem que prevalecer aí quem está dando uma força para o canal. Eu sugiro, peço, imploro a joelho que vocês se tornem membros por apenas 2,99. Tem um botãozinho aí embaixo para vocês apertarem aí. Clica aí e seja membro, ajude o canal e peguem dicas exclusivas aí para vocês, tá bom? Valeu. Bom, eu vou pegar algumas ferramentas, eu vou fotografar algumas coisas para depois voltar como estava, ou melhor do que estava, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, estou desmontando aqui o coletor de admissão, vou tirar também o coletor de escapamento, porque está com vazamento, está com vazamento. Então, antes de eu tentar fazer qualquer coisa na Weber, mexer no carburador, eu tenho que mexer aqui no coletor, né? Fazer uma montagem adequada, sem vazamentos, para poder garantir que o único lugar que eu vou ter problema vai ser no carburador. ó, cheio de álcool, banhado de álcool. Esse carro estava contaminando o óleo, por conta de excesso de combustível. Olha o que eu notei aqui, galera. Quando eu montei, eu montei com termostática. Eu não sei se na hora de montar não foi sangrado a água, enfim, foi tirada a termostática. Esse aqui é o motor a álcool. Esse motor, ele precisa de termostática. Todo motor precisa. O álcool precisa mais, mais mesmo. Precisa esquentar o motor. As válvulas termostáticas, elas abrem com 90, 92 graus. O motor tem que trabalhar acima de 90 graus o motor a álcool, porque ele tem que trabalhar quente. O álcool tem maior dificuldade de queimar do que a gasolina. O poder calorífico do combustível álcool é de 6.400 quilocal por quilograma. A da gasolina é de 9.400 quilocal por quilograma. Ou seja, o poder calorífico do álcool é menor, é um terço menor, praticamente. E o coletor de admissão, por conta do vácuo, ele precisa desse aquecimento, que é esse caroço aqui, essa passagem de água que tem aqui para aquecer o coletor. E se a água do motor não estiver quente, também não vai aquecer o coletor. A gente já tem a dificuldade da Weber, por conta da falta da válvula de máxima. E se a água não estiver de acordo, não vai, não vai. Galera, fiquem atentos. Cuidado com os mecânicos que vão dizer que não precisa. Realmente, dá para andar sem válvula termostática? Dá. Dá para andar sem o aquecimento no coletor? Dá. Ganha mais potência? Ganha. Sim, ganha. Por quê? Porque você vai obrigatoriamente enriquecer a mistura, dá comida para o motor e ele vai queimar. E o coletor, trabalhando frio, você consegue com que entre mais ar e combustível dentro do motor. Com isso você ganha mais potência. Só que não vai ser um motor confortável, não vai ser um motor econômico, longe dele ser econômico. Então você tem que decidir o que você quer para o seu carro. E para você, e para o uso do carro, que é o principal. Na verdade, a opinião do dono não importa. O que importa é para que serve o carro. Então você tem que montar o motor do carro para a utilidade correta do carro. É o mesmo que colocar um pneu careca no jipe e ir para a lama. Não funciona. Ah, mas o pneu é bom, o pneu lindo, maravilhoso. 20 mil reais cada pneu. Não importa. Se ele é liso, não serve para a terra. Beleza? O carro é para passear ou é para tirar racha? Só racha. Se é para tirar só racha, a gente tira aquecimento, a gente tira termostática. Na verdade, termostática eu não tiraria. Eu colocaria uma de grau um pouco mais baixo. Tipo a da gasolina. Mas é isso. Enquanto eu espero chegar a válvula termostática e a junta, vamos desmontar esse carburador aí, vai? Gente, eu não falo bravo, eu não falo com grosseria. Eu falo com convicção. São coisas diferentes. Não confundam, tá? Eu tenho propriedade no que eu estou falando. Tenho conhecimento. Pô, estudei isso aqui, apanhei com isso aqui. Na verdade, eu ainda apanho, né? Só que são 20 anos apanhando. Eu não comecei ontem, então... É isso. Vamos lá. Tchau. 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 Pessoal, um outro detalhe aqui, que é importante, principalmente para o motor a álcool ou para carros que andam em um regime de baixa rotação, carros de rua, carros de passeio, é que dentro do coletor de admissão tem que ter umas ranhuras, uns desenhos para ajudar a emulsionar melhor o ar e o combustível. O que é emulsionar? É misturar, bem misturado, entendeu? Porque pode acontecer, e acontece do combustível se separar do ar, então o ar vem por cima e o combustível vai escorregando, vai escoando, escorrendo, quer dizer, pela parede inferior do coletor. Então tem que ter essas ranhuras para gerar uma turbulência proposital para melhorar o emulsionamento do ar e do combustível, porque o carburador não faz milagre. Essa é a função dele. Isso também prejudica um pouco em altos regimes de rotação. É pouco, mas prejudica. E aí a gente volta a falar, para que que é o carro? Qual é a utilidade do carro? É para a corrida? Porque se for para a corrida, é melhor que o coletor seja liso mesmo. Não tão liso, mas é melhor que seja liso. Agora, para carro de passeio, o funcionamento do motor melhora com aquelas ranhuras. E esse coletor da Drago aqui não tem isso. Já o coletor da JLM tem. Bom, só para não esquecer, estava sem esses baquelites e eu estou colocando os baquelites aqui. Na verdade, deixa eu colocar essa junta por baixo. Aqui ele vem uma junta de papel, mas ela é muito fininha, bem fajuta. Aí eu vou fazer mais duas juntas e colocar por cima para não dar a entrada de ar. Bom, estou desmontando aqui o carburador para poder fazer um retrabalho nele. Aqui rola alguns pequenos segredos aí. Então, isso um dia quando eu fizer o curso aí, logo, logo, né? Fizer o curso de... Para vocês, eu vou ensinar. E vai ter um curso próprio só para Weber. Então, até daqui a pouco. Já montei tudo que eu me lembre. Só não coloquei ainda a válvula termostática. Depois eu ponho. Já coloquei água. Coloquei um pouquinho de gasolina aqui. Preciso só ligar... Dois vacuômetros aqui. E a gente vai... Ligar ele. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece. Esperar esquentar. Vamos lá. Esse carro aqui está com o câmbio 5 marchas do 4 cilindros e diferencial também do 4 cilindros. Então tem a relação curta. Ele anda lisinho, sem dar buraco, sem dar cabeçada. Bom, o próximo passo aqui acredito que seja ele ligar esse contagiro aí. É facinho, é só ligar no sexto, se não me engano, no sexto pino do módulo de ignição. O carro anda perfeito, lisinho. Tem força, não contamina mais o óleo com álcool, que é o que estava acontecendo. O Flávio tentou de diversas formas acertar o carburador e não estava conseguindo. E realmente é um negócio bem delicado, bem trabalhoso acertar motor manso com Weber no álcool. E eu sempre estive em desenvolvimento nisso, mas recentemente o Alan me deu uma baita de uma luz. É uma coisa que a gente não sai contando para os outros, porque não pode ensinar como é que faz. Esse barulho que vocês ouvem é do escapamento que encosta assim na longarina e dá umas vibradas. E aí causa esse barulho horrível. Outra coisa, precisa mandar ferir esse ponteiro, porque ele marca como se o motor estivesse bem quente. Mas como esse carro é a gasolina, tudo é a gasolina e o motor é álcool, então o motor álcool trabalha mais quente mesmo. E ontem eu peguei na temperatura mais alta desse motor foi 88, 89 graus. Então está super normal, ainda mais o calor que está hoje. Bom, estacionar aqui, guardar o Opala, eu já venho, peraí. Bom, esse carro aqui, como ele é 1979, 80, ele ainda usa o painel modelo antigo, que é o painel redondo. Porém, ele já tem os faróis retangulares e as lanternas traseiras também, igual o meu Opala. Só que o meu é 83, esse aqui é 80, 79, modelo 80. É um carro bem raro também. Bom, agora encher o saco do Flávio aí, para ele colocar um filtro de ar aqui, né? Porque senão vai perder todo o serviço. É isso aí. É isso aí. A senhorinha ali falou uma verdade, hein? Ela disse assim, isso aí que é motor bom. Bom, galera, espero que tenham gostado aí. Já vou finalizar. Se você curtiu aí, galera, vocês gostaram de toda essa sequência de vídeos, gostaram desse vídeo, gostaram de como ficou, deixa aquele like. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, toda semana a gente está colocando vídeo e logo logo vai ter uma sequência de vídeos de uma montagem de um motor 6 cilindros que ele é meu e vocês vão gostar muito. Quem acompanha no Instagram já deve estar sabendo o que vai acontecer com esse motor. Bom, é isso. W.A.T. Preparações, telefone 011-2305-2208. Próximo vídeo, será que vai ser esse DOJ? Bom, eu vou trabalhar nele agora. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho